Olá gente, tudo bem? Gente, hoje eu venho falar pra vocês da unha de gato. Essa plantinha, gente, que é da Amazônia, tá? Essa plantinha. Ela resolve, gente, bastante os problemas de saúde e ela é anti-inflamatório também, tá? Muito poderoso pra vários tipos de doença também. Ele combate também as dores de artrite, né, gente? Remotóide ou artrose, tá? Ela é feita como chá, né, gente? Essa ervinha seca aqui, ó, ela pode ser feita como chá, tá? E ela, gente, ajuda muito quem tem bronquite e alergias, tá? Ela combate também muitas doenças do sistema imunológico, como AIDS e câncer, tá? Ela também resolve bastante probleminhas de doenças viral, como dengue, gripe, herpes, né? No câncer, gente, ela também é bem conhecida, tá? No tratamento de câncer, de próstata, tá? Protege muito o material genético das pessoas que têm os problemas, né, de câncer, né? Que nada mais é que um ataque sobre o seu gene, né? Então, ela cuida muito e previne o câncer também, tá? Também, células cancerosas de mama têm um tratamento muito específico com essa unha de gato, tá? Ele é um tratamento também, gente, quem faz tratamento de leciomia pode tomar o chazinho, que é muito bom pra reduzir o seu desenvolvimento e melhorar as condições de saúde da pessoa, tá? Então, é uma erva muito poderosa, gente, e é auxiliada também em problemas misturada, né? Com outras ervas, ela auxilia também em tratamentos de cistos, né? E problemas também de mulheres inférteis, né? Que pega o sistema do útero todo. Ele trata também isso misturado com o uxe amarelo, né? Ele é muito conhecido, unha de gato com o uxe amarelo. Quem já viu falar sabe, né? Que é um tratamento pra quem tá infértil, quem tem problemas de ovário policístico, né? E inflamações em geral. Eles, é muito, esse tratamento é feito com duas ervinhas misturadas, né? Gente, é uma erva poderosa. Quem puder tomar, não tem contraindicação. Todos podem tomar, tá? Só não exagera, né? Porque tratamento de plantas, gente, é sempre o auxiliar você tomar uma quantidade adequada pro seu dia. Três copos de chá por dia. São 600 ml de chá por dia. Não passar, não ultrapassar disso, que aí não é legal, né? Quando você estiver doente, você sempre vai perguntar pro seu médico, né? Se você pode estar consumindo algum tipo de erva. Então, ele é um tratamento, gente, coadivante com os outros tratamentos do médico, né? Por exemplo, você tá doente já? Você pode tomar o seu remédio e esse aqui auxiliar junto com o seu tratamento, tá bom? Nunca deixar o seu tratamento médico, tá? Essa é a minha dica de hoje pra vocês sobre unha de gato, tá? Se vocês gostaram, deixa um joinha aí no meu canal Saúde e Natureza, que é um canal maravilhoso pra vocês que vem trazendo, gente, sempre ervinhas, coisinhas pra você passar na pele, óleos essenciais pra você cuidar da sua saúde e beleza sem gastar muito e com qualidade, tá bom? Essa é a minha dica de hoje pra vocês. Fiquem com Deus e até! Fiquem com Deus e até!